E aí pessoal, eu sou o Steffi Royal, esse é o Blog Foda-se e essa finalmente é a última parte de muita informação. Vocês já devem estar de saco cheio de tanto me ouvir falar sobre mim. Mas fazer o quê? Bem, como eu disse, essa é a última parte. Se quiserem assistir os primeiros vídeos, vocês podem estar vendo aqui na descrição, que vai estar lá o link para os quatro primeiros vídeos. E vamos às perguntas. Última vez que você foi insultado. A última vez que eu fui insultada, sei lá, sério mesmo, não sei não. Sabor favorito de doce. De leite, claro. Doce de leite coalhado, que a minha vó faz, é ótimo. Que instrumentos eu toco? Eu toco flauta doce, porque eu tive que aprender por quatro anos seguidos na minha infância. E violão, porque eu queria aprender violão e acabei entrando numa oficina na escola para aprender. Mas não sou lá aquelas expertes em violão, não. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Do joia favorita? Preciso dizer, minha mãe. Último esporte que eu pratiquei? Acho que foi pular corda. A última música que eu cantei foi Dragon Quest Caboclo, dos Irmãos Castro. Que, se vocês quiserem, vocês podem ver na descrição também, que tem lá o link para vocês ouvirem a música. Qual sua cantada favorita? A minha cantada favorita... Gatinha, você se machucou. Não, por quê? Porque você caiu do céu, meu anjo. É, não... Ficou uma bosta, eu sei, minha representação, mas... Considerem. Você já usou essa cantada? Sim, já usei. Última vez que você saiu com alguém? Assim, sair, sair com alguém... Não foi bem uma saída. Eu mais fui para encontrar essa pessoa, conhecer a pessoa. Foi... Dia 3. Eu fui conhecer um amigo, e a gente conversa há muito tempo. E foi a última vez que eu saí com alguém. Quem deve responder essas perguntas? Eu acho que quem deveria responder essas perguntas é o Renan Rocha, do Se Livrando. É... O meu diretor e... Sei lá, a Renata Ventura. Fica aí a dica. É... E a Nádia Lima também. Então, essas quatro pessoas. Renan Rocha, do Se Livrando. O meu diretor, Johnny Leite. A Renata Ventura, autora. E a Nádia Lima, se vocês puderem, quiserem ir, puderem responder. E... Beijo, abraço e... Fui!